Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. BS2, como um banco deve ser. Baixe o aplicativo e abra sua conta. E H-Core, tudo isso num só H-Core. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica vai trazer detalhes, os cortes da educação. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia a todos. Pois é, o Ministério da Educação anunciou recentemente um corte de 50% nos programas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Barão. E esses cortes vão ser aos poucos detalhados para o público, né? Para espanto e tristeza, porque são cortes profundos nessa área que é prioritária. Ainda mais num país como o Brasil, que é da educação. Ontem, a CAPES anunciou o corte de mais 5.613 bolsas de mestrado e doutorado, Barão, sendo que já tinha extinto 11.811 bolsas de pesquisa, o 12% das 92 mil bolsas existentes no país. Agora, eu apurei mais coisas, Barão. Eu apurei novos cortes nesse pacote. E um dos mais sérios é o corte na concessão de bolsas de apoio à educação básica, que vai cair, deve cair de R$ 806 milhões para R$ 376 milhões em 2020. Milhões de reais. Um corte de 53%, mais ou menos. Agora, o que são essas bolsas, Barão? Qual é um dos nós da educação no Brasil? A formação de professores, né? Nós temos hoje um percentual grande de crianças de 6 a 14 anos matriculadas nas escolas, 98%. Não é todo mundo que completa o ensino, né? Quando você vai para a faixa dos 16 anos, quem completou o ensino, isso cai. Mas, de qualquer forma, a questão do acesso à escola nessa faixa, ela está razoavelmente solucionada. E o que sempre se questiona, Barão, quando a gente discute com especialistas de educação, quando a gente entrevista especialistas de educação, é justamente a qualidade do ensino disponibilizado aos estudantes. É a necessidade de aperfeiçoamento, né? De reciclagem dos professores. Apoio aos professores. Quer dizer, não estamos discutindo aqui aumentar ou não o salário, qual é a carreira que eles deveriam ter, isso é importante também, mas, de fato, é um apoio mais sólido para que eles possam estudar e se reciclar. A gente, quando tem um contato com escolas de excelência privadas, né, Barão, a gente vê que volta e meia os professores saem, vão passar um ano fora, vão passar um ano em pós-graduação, vão passar um ano até no exterior para estudar, para se aperfeiçoar, mantendo os vínculos com a sua escola de origem, voltando melhores. E isso é o que tenta se incrementar na escola pública por meio dessas bolsas também. E haverá esse corte, portanto, aí, profundo, Barão, na educação. Tema que está palpitando aí e novos anúncios devem ser feitos nesse ano de 2020, que promete ser um ano bem duro de orçamento e atingindo duramente também a área da educação, Barão. Pois é, é uma tristeza, Mônica. A gente falava mais cedo sobre a importância dessa área num país que está com uma massa absurda, desempregados, né, e os números mostram outros cortes que podem ainda ser feitos, inclusive já há uma previsão por orçamento do ano que vem de redução pela metade no setor de pesquisas, de bolsas e tudo mais. E, por outro lado, o aumento desse fundo partidário, fundo eleitoral, e, infelizmente, não me parece que seja a prioridade, nesse momento, aumentar esse fundo, que, obviamente, interessa para a classe política, mas pouco interessa para a população. O setor está mostrando uma indignação muito grande, com a perspectiva de acabar com uma série de possibilidades, de pesquisas, de estudos, de bolsas, enfim. A Carla está me falando, inclusive, de que parte desse dinheiro nem chega a ser totalmente utilizado para a pós-graduação, para a graduação de doutores, nada disso, né, Carla? É, na verdade, são aquelas verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia que também vão sofrer cortes. Mônica, não sei se você acompanhou no fim de semana uma reportagem que merece ser citada, porque foi muito bem produzida, no Fantástico de Domingo, a partir do depoimento de alunos e pesquisadores, ela mostrou o impacto da suspensão desse apoio, né, que é custeado pelo CNPq. O exemplo citado na reportagem é de uma estudante do ensino médio, a Natália Brito Lopes, que foi medalhista de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2018. Ela passou a receber R$ 100,00 por mês, por esse bom desempenho. A Natália mora em Cocal dos Alves, no Piauí. A renda mensal da família dela é de R$ 500,00. Então, ela diz, eu não posso pedir nada para a minha família, porque eu sei que a gente não tem para comer. E aí, ao receber esses R$ 100,00 por mês, a vida dela se transformou e ela conseguiu investir no próprio estudo e ela mirava ali, conseguiu uma outra bolsa de R$ 400,00 ao entrar na graduação. Tudo isso custeado pelo CNPq, que vai deixar de receber essa verba também por causa dos cortes. E é uma matéria emocionante, assim, ao entender que esse valor de R$ 100,00 na vida de uma pessoa, que vai deixar de ser pago já a partir do próximo mês, faz totalmente a diferença e é revoltante a gente perceber que esse dinheiro pode estar sendo usado para o fundo partidário, para os partidos. Agora, se vocês me deixarem, você falou aqui, a gente, enfim, infelizmente, essa matéria merece todos os parabéns, né, Carla? Eu, em abril, eu até localizei aqui agora, eu recebi um e-mail de um pai de Pato Branco do Paraná, se vocês me permitirem, eu leio porque é bem curtinho, e ele me dava justamente essa dica, né, do que estava acontecendo. E ele fala aqui, olha, a faculdade começou esse ano cedo para o meu filho, mas vai acabar muito em breve. Não temos condições de pagar os custos dele, de morar em outra cidade e estudar. Acabou o sonho cedo demais. Ontem saiu uma atualização da lista de alunos beneficiados. O nome dele, que estava na lista anterior, como aprovado para receber auxílio, agora aparece como não beneficiário. Liguei e a explicação é um corte nas verbas da universidade, que pegou geral. Não acho que deviam cortar esse tipo de ajuda para quem não tem condições financeiras de estudar. E agora? Vai trabalhar, porque estudar não vai poder mais esse ano. É só para te registrar que isso não deveria estar acontecendo. Aí a pessoa pede para não ser citado. Então, quando a gente desce no individual, a gente fala cortes, cortes de não sei quanto. Quando a gente desce no individual, a gente percebe o tamanho do drama e da tragédia. Quer dizer, aqui é um estudante que tinha o seu sonho, né, o sonho dele. Quer dizer, você está cortando o sonho, você não está cortando simplesmente, ah, corta um ano o carro, vende o carro, ano que vem a gente compra outro carro. É algo que compromete o futuro e compromete todos os sonhos, né? É, e para mim o detalhe é maior também, Mônica, Carla, o Vintes, Coutinho, é esse, né? Se você tem que cortar, puxa vida, não tem outro jeito, vai ter que cortar e tal. Mas aí, o que pode ser feito? Qual a alternativa? Qual a opção? Você vai oferecer curso profissionalizante, você vai aumentar a possibilidade de ter cursos de informática por uma multidão que está precisando de emprego, né? Uma língua estrangeira, cursos de inglês. Você vai ter ali uma parceria que prometeram com o Sistema S, talvez aí as indústrias entrando para, de alguma forma, colocar dinheiro para valorizar esse estudante. Enfim, você não tem uma alternativa, você não tem um projeto, você não tem um plano apresentado diante de uma dificuldade financeira que é real. E mais, você vê recursos sendo disponibilizados para áreas que, convenhamos, não tem nada a ver com o que o país precisa, a necessidade de cada um. Você tira a educação e aí você vê o fundo eleitoral tendo um orçamento maior para o ano que vem. Então, começa a não fazer sentido mais nada, né? Nada, né? Infelizmente, você não faz. Eu até, particularmente, sou favorável a que as campanhas sejam feitas com dinheiro público, justamente para não ter que pegar no dinheiro privado, no caixa dois. Mas você não faz nenhuma proposta para baratear a campanha, nenhuma reforma política de verdade que pudesse colocar esse custo lá para baixo, né, Barão? Enfim, tudo muito, vamos dizer assim, desanimador nesse momento. Mas, bola para frente e aí... Eu só discordo de você, Mônica. Para mim, não tem dinheiro público nenhum, para campanha nenhum, os caras que se virem... E vai acabar vindo do privado com uma discussão. É, está vindo do privado mesmo, é outra discussão, exatamente. Longa. Longa. Mas o fato é que, de fato, eu quero dizer, o que nós estamos falando, eu acho que é isso, é um dinheiro que está sendo gasto num lugar e não em outro. Exato, é isso. Você teria maneiras de manter o financiamento público ou privado, conforme for, mas muito mais barato se você tivesse uma reforma política sólida no Brasil. Exato, é isso. Então, isso resolveria muita parte do problema. E a gente está falando aqui desse corte drástico, né? Que a gente está indo para o privado, para o individual das pessoas e para o macro que compromete o país como nação. Você não tem pesquisadores, não tem professores reciclados, não tem apoio aos professores, é triste demais. Eu falei mais cedo, você não tem um presente hoje com essa dificuldade no desemprego, a população brasileira, mais de 12 milhões e meio, fora aqueles que desistiram de procurar trabalho, não conseguem uma vaga porque não tem mão de obra qualificada e o futuro também está comprometido, afinal de contas, lá na frente, esse corte aí vai fazer diferença. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo, até amanhã.